Êêêê! Tô grávida, gente! Tô de maior humor, só que hoje... Hoje vai ser uma coisa meio... Quando eu era apenas humor, sem ser mãe... Não sei, me deu essa vontade. Eu tava olhando aqui... Isso aqui não é bagunça, gente. Isso aqui são umas caixas que eu costumo guardar as coisas. Ou apenas jogá-las aqui dentro. Tem fotos, tem reportagens antigas. E deu aquela vontade de cavucar, porque assim... A gente fica grávida e a gente fica nostálgica. A pessoa já é canceriana, já é nostálgica por natureza. Só que aí a gravidez vem aquela coisa assim... Ih, minha vida antes, como é que era? Ih, minha vida agora, como vai ser? E aí dá aquela saudade, aquela vontade. Pedi até pra minha mãe juntar... Não sei se na época de vocês, vocês faziam agenda. Porque assim, tinha diário, né? Diário que todo mundo conhece. Só que na minha época a gente fazia agenda. A gente comprava agenda mais maneira que tinha, das lojas mais maneiras que tinham. E aí a gente transformava aquela agenda em diário. A agenda ficava abarrotada. Juntava assim papel de bala que você comeu no cinema com um mocinho. Que deu o primeiro beijo, aí guardava papel de bala, tudo colado. Juntava barato, era uma coisa horrorosa. Só que eu guardei todas as agendas. Só que não tá aqui. Tá lá na casa da minha mãe. Pedi pra ela juntar. Um dia eu vou fazer um vídeo, gente, só das minhas agendas. Só que o problema é que eu inventava, tipo, um vocabulário. Uma gramática, um código. Porque minha irmã xeretava, minha mãe xeretava. E aí eu tinha um glossário, né? Um papelzinho, tal, com o que cada código correspondia. Cada letra. Só que esse glossário, obviamente, já não existe mais. Ou seja, não vou entender nada que tá escrito na maior parte das páginas. Mas tudo bem. Vai valer pra gente olhar e dar risada. Mas aqui tem coisas. Aqui também tem coisas. Aí eu dei vontade de mostrar pra vocês. Eu juro pra vocês, eu vou pegar aleatório. Vou espirrar assim, porque isso aqui tá um cheiro de mofo. Eu já vi que tem coisa aqui mofada. Vou até mostrar pra vocês. Uma coisa meio amarelada, tá? Se bobear, pode ter uns bichos que vão aparecer aqui. Ai, gente, aqui. Já vai. Aproveitando que eu peguei. A atriz Mayra Sharkin será o novo rosto da próxima temporada de Malhação. Sim, gente, eu já fiz Malhação. É verdade. Tô aqui provando. Isso aqui é que é jornal, que é isso aqui. Vamos falar tudo. Vamos dar todas as fontes pra vocês mostrem. Sessão extra. Quem é que tá na capa? Livy Aragão. Livian. Livy Aragão, filha do Renato Aragão. Você sabe quem é. Olha ela aí, Piscite. Que anos depois ela foi parar em uma aleação, né? Ou seja, tudo é premoditório. Tudo tem uma relação paranormal. Eu estou aqui. Gente, essa sou eu, tá? Foi uma aleação conectados, vocês lembram? Tá aqui. Isso aqui, gente, eu já sei o que que é isso, né? Isso aqui é um caderno que eu fazia, tipo, muitas coisas loucas. Muitas anotações. Um momento muito louco da minha vida. Pra vocês terem uma ideia. Vocês sabem que Mayra Sharkin, né? Foi o... Foi numerolo... O Sharkin vem de numerologia, gente. O meu sobrenome é Mayra Chagas Carneiro. Aí eu tinha aqui no caderno. Mayra Carneiro, o que que eu fiz? Risquei e escrevi Mayra Sharkin. Porque a gente atualiza tudo até o caderno de anotação. Vou só ler essa frase, esse poema, esse texto que eu escrevi aqui. Gente, eu confesso pra vocês. Eu tô um pouco nervosa, um pouco tensa. Vou passar vergonha? Eu vou. Mas estamos aqui pra isso. Viemos ao mundo para passar vergonha. Eu vou ler pra vocês esse texto, tá? Que eu não lembro mesmo o que eu escrevi. Não sei o que fazer. Como agir em momentos de desespero. Meus músculos parecem nervosos e barulhentos. A adrenalina tem livre acesso pelo meu corpo. E tudo parece se mover. O que será? Um neném? Não, mentira. Como agir pra que tudo volte ao normal? É triste me ver assim. Sei que esse estado emocional é recente e passageiro. Como todo amor em minha vida. Sou uma superfície lisa e escorregadia. Nada se apega. Se segura. Se mantém por muito tempo. Os sentimentos escorrem e inundam meus olhos. Num dilúvio harmônico entre o que penso e o que sou. Nada sou sem o amor e com ele tudo posso ser. Gente. Me diz se a pessoa tava aqui sofrendo? A pessoa que tava apaixonada? Tava, sei lá, pensando em suicídio? Não sei. Vamos pras... Vamos pras notícias, vai. Chega de deprê. Essa revista aqui parece bem nova. Tá tudo fora da ordem cronológica, tá gente? Não vão achar que o arquivo tudo certinho no arquivo, não. Então a graça é essa mesmo. Só pra gente... Dia 12 de junho. Ó, dia dos namorados. De 2015. Não faz tanto tempo. Vamos ver o que saiu de mim aqui. Ah! Gente. Eu estou solteirona. Esse é o tipo de manchete de título que as revistas fazem com a gente, né? Você vira e fala assim, ah, solteirice é meu lema. Aí a pessoa vai e coloca, estou solteirona. Pra te denegrir. Mas tudo bem. Que eu estava interpretando a delegada de Babilônia na época. E fiz essa matéria de Babilônia Fitness. Que eu estou muito pensando em voltar a fazer umas aulinhas. Porque eu estou muito sentindo falta. Olha eu aqui. Tá? Estava solteira, gente. Nem pensava no relacionamento com o Tumaz no Filho. Olha! Minha best na capa. Ela é minha best. Agora se eu sou a best dela... Não, né? Tá, tá. Te amo. O que que eu saí na sua revista? Olha o que que era, gente. O que tem na bolsa de... Maíra Shark, hein? Tão vendo? O que tem na bolsa de Maíra Shark. A atriz que vive a delegada verona na novela Babilônia prefere bolsas grandes e não gosta de sair sem ser o modelo favorito feito de cortiça. Essa minha bolsa já se estraçalhou inteira praticamente. Próxima. Aqui na coluna, gente boa. Saí aqui. O cabelão top da Vera. Titular da 14ª. Ah, a delegada... Ah, ficou da Monique Vidal, gente. A delegada da 14ª DP daqui do Rio. É... Elogiou! Hum, disse que eu passei no teste. Disse que eu tenho postura, cabelão top, que ela gostou. Depois ficamos até... Amiga. Eu e Monique, a gente se encontra. Muito bom. E olha o cabelão mesmo da senhora aqui. Tá? Respeita o cabelão. Aqui no Jornal o Dia. Ah, foi eu pro comida de boteco, tá vendo? Fazendo degustação em bares. Essa era a minha vida. Ou tá de roupas íntimas, ou tá nos bares. Sempre foi isso. Quem diria agora ia virar uma mãe de família. Ah, e vai na capa. Agora eu já tô me procurando em todas as capas. Achando que eu só tô nas capas. Olha! Amor! Olha! Isso aqui foi na época babilônica também. Quem não gostaria de ser aljamado por essa delegata? Agora, fase segura na bancada. Fase vídeo show. Tá? Que eu acho que a maioria já acompanhou. Mas euzinha no vídeo show. Temos aqui um beijo, gente. Um beijo, eu e Monique Oz. Te amo loucamente. Gente, achei aqui, né? Na capa premonitória. Que eu falei pra vocês. Achei o que que era. Gente, Sharon, eu e Grazi Schmidt. Não sei onde estávamos. Não sei. Ah, foi no Morro da Urca. Show da Maria Gadu. E quem está aqui também foi uma premonição. Que eu falei pra vocês. João e Elias. Gente, tudo está... Se você fizer uma análise das revistas, você descobre os segredos do universo. Tudo está aqui. Vamos pra um último, né? Que... Quem é? Gisele? É você? Maíra Char, que é Marília Gabriela de Elisa Musical. A Verinha de Malhação e Noir no Caldeirão. Com o quadro dando a letra. Será em breve a delegada Gata Vera de Babilônia. Próxima novela das nove. 2014. Gente, tem muita coisa. Tem uma caixa aqui cheia de fotos. Vamos deixar pra um próximo vídeo. Porque já é muita... E vamos ter um vídeo, gente. Só disso aqui. Pelo amor de Deus. Vai ser aquele vídeo de... Vai fazer parte dos treze... Treze... Ih... Do treze por... Ih... Dos treze porquês. Os treze porquês de Maíra Char, que estão aqui nesse livro. Tá bom? Aí vai juntar com as minhas agendas. Que minha mãe vai trazer de Campinas, que eu falei pra vocês. E vamos traçar o perfil dessa pessoa suicida. Que sou eu. Então tá, agora eu vou guardar toda essa bagunça. Gente, obrigada mais uma vez por me aguentarem. E... Né? Aquela máxima. Inscreva-se no canal. Por favor. Por favor, gente. Por favor. Inscreva-se no meu canal. Toca o sino. Curte. Fala comigo. Eu respondo você. Você sabe que eu respondo. Tô sempre lá. Obrigada. Beijo. E acompanhe o Tô de Mô... Ih... Acompanhe o Tô de Mão Amor. Muito mais toda terça e sexta. Beijo na bunda. Até segunda. Não. É terça e sexta. Tchau. 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 Obrigado.